Música Depois de tentar no ano passado sem sucesso, a consagração veio este ano para Marcel. Música O nível de trombonete aqui no Brasil é muito alto E isso é bom para o Brasil, tanto para os que estão indo para fora, os que estão aqui e vão para fora também Isso ajuda muito no mercado E quando eu cheguei lá, uma das coisas que eu mais fiz foi me concentrar Com consequência de um trabalho feito, o resultado veio Flávio, por sua vez, conseguiu chegar na final já em seu primeiro concurso Música A minha preparação para o concurso foi, assim, não mudou muita coisa Eu já venho estudando já, uma preparação, né, assim, para a vida mesmo E foi baseado na minha rotina Eu estudava duas horas e meia, três horas diariamente no instrumento E com o concurso, aumentei mais uma hora e meia, mais ou menos, a minha rotina de estudos Para este professor de trombone, a UFPB desempenha papel importante no desenvolvimento de seus alunos de música Foi a semente que foi lançada e trabalho em conjunto com o aluno e os outros professores A universidade hoje, ela demonstra, né, a liderança dela, não só no Nordeste, mas em Brasil, na área dos instrumentos Nós temos quatro vencedores nos últimos cinco anos A UFPB tem me ajudado muito, muito mesmo, nesses festivais E principalmente nesse concurso que eu participei Bastante Em especial a PRAP, né A PRAP, como eu sou residente universitário Eu vivo 24 horas aqui dentro Então, a PRAP tem me ajudado bastante Tanto para o concurso, tanto assistência social Com a visibilidade que a conquista trouxe, os jovens músicos já pensam nos próximos passos na carreira É um primeiro passo, né É um primeiro passo para o que vem para a vida futuramente Com maldições para a orquestra, se Deus quiser, num futuro Todo mundo vai olhar para você, eita, é ele É ele que ganhou Então, isso foi de grande importância para mim Para concurso, para a universidade, orquestra, bolsa para mestrado fora E até mesmo aqui no Brasil 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 Obrigado.